Eu não sei quem que botou a Fernandinha Maia lá na locução, mas uma bola dentro. Um gol de placa que a Fernandinha Maia tira a onda e ela mete o Tiquinho! Nossa, ontem eu tava no campo, cara, na hora do gol do Tiquinho, foi uma coisa assim, ensurdecedora. É o estádio inteiro gritando isso e tem um vídeo que os jogadores que estão sentados no banco, todos eles girando camisa, jogando a camisa. O clima que o Botafogo conseguiu criar com a torcida é um negócio. E agora eu vou todo jogo, vou para o Paraguai, tô até arrepiado, vou não sei pra onde que eu vou comemorar e é isso mesmo. Memória afetiva, você que é com o teu vô, com o teu bisavô, vai, pega teu filho, vai, tá tranquilo pra ir pra jogo, diretoria ajuda também com preço de ingresso, vai, curte essa vibe do Botafogo, que a gente sabe que não dura pra sempre. Pode durar um, dois, três anos, mas uma hora dá uma, né? E a gente torce pra que o Botafogo vá pra Libertadores, que o Botafogo vá praquele Mundial lá com 300 clubes da Europa, que vai ser uma picles, enfim. Ó, a modo de informação, a gente falou do Defensa e Justiça, sabe quem é o centroavante do Defensa e Justiça? Ah, meu Deus. Lucas Prato. Do River? É, ele mesmo. Que deu a bola pra nós? Isso. Lá em 19? Ele mesmo. Ele deu uma bela assistência agora no jogo contra a Meleque. É pra gente também, deu até o Diego River. Aqui, ó, toma uma metida aqui o Gabi, toma a Pinola, Pinola, né? Isso. O Pinola escorou aqui o Gabi. Ai, que saudade! Hoje tem! Daqui a pouquinho vou trazer tudo sobre o jogo com... O Olimpia tá na penúltima colocação do Campeonato Paraguai. Penúltima colocação, tá atrás inclusive do Guarani. Guarani é sexto, se não me engano. Guarani é sexto. O Olimpia foi eliminar... Vou falar daqui a pouco também, tô dando... Olá, jovens! Olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!